tarde pessoal sejam bem vindos ao canal aqui na horta você aprende pessoal tudo pronto plantio da abobrinha aí ó as covas do prontinho aí pessoal deu 10 rua 10 ruas de 200 covas da sua lá não quero dizer que dá dois mil pé né abobrinha que vão plantar aqui a itália px aí pessoal já tava feita as covas já tá tudo do badinho aí ó é pessoal cada cova tem 50 gramas de calcário e 50 gramas de 4 14 8 formulado aí pessoal aí depois a gente vem o menino vem mexendo para trás também tem que mexer né dá uma mexidinha na cova só assim ó lá o adubo preto lá calcário dá uma mexidinha na terra assim foi tampa aqui pessoal tampa aqui e põe a mudinha né e tampa então pois o calcário pois o adubo dá uma mexidinha para não queimar a muda aí ó aí depois tampa põe a muda em cima ó põe a muda em cima belezinha né então isso aí ó aí pessoal tudo prontinho para o plantio ó vai chegar as mudas essa semana para que chegar as mudas eu vou fazer outro vídeo explicando certinho quando for plantar também eu vou fazer o vídeo para plantando explicar direitinho quem tiver vontade plantar uma abobrinha aí itália tá no jeito pessoal aqui eu não sou de plantar muito perto não eu planto aqui um metro e meio de rua pode ouvir aí tá dando sinal ver o sinal aí né um metro e meio de rua metro e oitenta mais ou menos e mais ou menos aí uns setenta e cinco oitenta de cova setenta e cinco oitenta de cova então eu ponho 50 gramas de calcário 50 gramas de 4 14 8 e aí mais para frente vai ter chegação de terra também passar para vou passar o herbicida também né vou mostrar tudo fazer os vídeos certinho passo a passo do começo ao final colheita tudo pulverização então pessoal se inscreve no canal aí ó ativa o sininho de notificação e dá um joinha se você gostar do vídeo comenta aí se tiver alguma dúvida aí pode perguntar que eu respondo na hora não tem erro não pode perguntar viu então pessoal vai ter muito vídeo bacana aí ó quem quiser aprender aí olha lá pessoal aqui a de baixo lá é a abobrinha itália dele tá colhendo ainda já vai para 45 dias pessoal colhendo olha lá já faz 45 dias que tá colhendo aqui olha lá olha o cheiro verde postei um vídeo ontem aí né tudo certinho então pessoal essa abobrinha já tá até meio sujo já ó tá bem suja mas já faz 45 45 dias que tá colhendo pessoal acho que vai dar vai colher 60 dias viu e aí para vocês verem tá com um pouco de mato já mas tem bem abobrinha ainda tá bonita tem muita abobrinha do pé tá forte né então pessoal vai ver que eu planto bem larga bastante ventilação essa abobrinha que eu não gosto de plantar junto não e então o vídeo que eu fiz aí de de plantar de gente muda o primeiro vídeo que eu fiz aí dá uma olhada aí no nos vídeos aí que vocês vão achar aí eu plantei aquela bem junta até eu tô explicando que eu plantei junto fazer um teste não funcionou não pessoal cá temos 15 dias 15 dias eu parou de produzir mas olha essa aqui plantou bem larga e como é que tá funcionando não tem virosa tá limpa né tá produzindo pessoal aí ó tá cheio de abobrinha viu beleza ó aqui ó essas que é Flexão pessoal e é muito boa também viu eu gosto da px tem plantada px aí ano passado eu comi mais de 300 caixas da PX, com mil pé muito boa essa aqui também está se mostrando boa gostei do material também muito boa pessoal bobrinha chique olha aí pessoal, está cheinho de abobrinha amanhã nós vamos colher de novo, beleza olha aí olha os pés, olha que forte beleza olha aí pessoal produz é isso aí pessoal não adianta plantar semente barata semente muito barata não presta, não dá abóbora olha o cheiro verde não adianta semente tem que ser boa pessoal bolinha está bonita fazer a cobertura lá vou fazer um vídeo pessoal, então as covas está no jeito aí tudo adubadinho prontinho o plantio mexido o adubo que já está mexido o adubo tudo certinho calcário na cova adubo na cova 448 só esperando plantar as mudas é isso aí pessoal se vocês gostou do vídeo vocês dão like para fortalecer o nosso canal aqui na horta você aprende vai ter muito vídeo bacana que vídeo bacana quem não conhece meu nome é Edivaldo fiquem todos com Deus aí pessoal um abraço a todos aí tchau obrigado